Ah! Olha com quem eu tô! Uma mulher linda, nossa medalhista, uma mulher que eu tenho o maior prazer de entrevistar, porque ela representa o nosso país, Valesca Oliveira. Valeusca, não é isso? Valeusca Oliveira. Olha, obrigado pelo carinho, obrigado por você conceder essa entrevista pra nós do Última Hora, porque pra nós é uma grande satisfação entrevistar não somente empresários, jovens, pessoas que nós estamos aqui entrevistando, mas também profissionais que fizeram da sua arte algo importante pro nosso país. Então, parabéns, nossa medalhista, nossa mulher importante no vôlei, uma mulher que desenvolveu um trabalho lindo. Obrigado. E eu queria que você falasse o que você tá fazendo aqui. Eu estou jogando em outras redes, que é o nome do meu livro, da minha biografia. A gente tá lançando também aqui, nesse encontro do G10, no Sesc, no Rio de Janeiro. Eu vim diretamente de São Paulo pra esse evento. E, é claro, aprender também, conhecer pessoas novas. Essa conexão é muito importante pra mim, que estou numa nova fase da minha carreira. Olha, eu adorei quando ela falava assim, eu estou jogando em novas redes, né? Aquela rede, você não quer mais saber, ou ainda continua praticando? Não, gente, desde quando eu parei de jogar, eu faço um ano agora, em maio, que eu parei, eu nunca mais voltei pra jogar. Brinquei só, mas eu acho que o vôlei, você tem que desempenhar mesmo, treinar pra você entrar na quadra e fazer direitinho. Então, eu não me arrisquei ainda não. Bom, falando em novas redes, livros, projetos, fala um pouquinho pra nós, primeiro, sobre os novos projetos, além do livro. Eu tenho um documentário no meu canal do YouTube que conta toda a minha trajetória, desde os 12 anos até os dias, os meus últimos dias na quadra. E meu livro traz toda essa história também, mas conta como eu me renovei, como eu me refiz em uma nova carreira. O livro me deu essa oportunidade de registrar esse novo momento. E eu tenho palestras, minha palestra tá ficando pronta, então eu vou começar a palestrar. O que eu quero muito levar é essa história de 30 anos no esporte pra continuar impactando vidas. Primeiro, o nome do livro, que é importante pra que as pessoas possam. E qual é as redes sociais pra te contratar pras palestras? E que tipo de palestra você está preparando pra nós? A palestra é sobre a minha carreira, motivacional, inspiração pras outras pessoas. O livro chama Outras Redes e no meu Instagram, valeusca.oliveira, vocês encontram o link lá de compra. Adorei o que ela falou. Agora, palestrando, trazendo motivação, que é isso que nós precisamos. Precisamos de profissionais que atuaram em diversas áreas, que venham apresentar o seu conteúdo de forma que nos faça grande, nos faça vencedor. E você tá fazendo isso? Toca aqui. Parabéns. Tocar numa mão de uma mulher que... Tô fazendo assim em outras redes. Isso. Uma. T Serbia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.